O Atrevisante é acabado de ser criada em 1999, com o objetivo de ser uma escola de negócios diferente que pudesse atender a diversos segmentos, daí que fui apresentado pelo Brunoro, Panhoca e José Coco, um programa de formação em gestão esportiva, uma iniciativa ousada na época, porque havia muito pouca coisa no Brasil ainda em termos de formação para a indústria esportiva. E aí nós juntos construímos um primeiro programa e dali foi o início de todo um trabalho que agora chega a 20 anos na construção de um ambiente mais profissional na indústria esportiva do Brasil. Quando eu dava palestra sobre gestão, eu sentia muita falta de alguns aspectos, principalmente na área econômica, na área de desenvolvimento financeiro dos alunos, era muito focado só no esporte. E aí então eu resolvi me juntar à Atrevisante para poder fazer um trabalho mais completo de um curso realmente completo para a formação dos alunos. E nós sentimos a necessidade que precisavam ser criados e treinados muitos profissionais na época. E fomos buscar algum companheiro, algum parceiro que falasse a nossa linguagem, não fosse alguma coisa simplesmente acadêmica, mas que criasse, que tivesse um posicionamento bem prático, bem profissional. Então, a Atrevisante foi a pioneira em lançar um curso de formação, primeiramente em módulos para técnicos e depois, aí sim, ela fez a graduação e cresceu nesse aspecto. Mas foi com o Bruno Noro e com o José Coco que lançamos, em parceria com a Atrevisante, o primeiro curso de formação de agentes desportivos na área de administração. Bom, então a origem do curso é juntar os conhecimentos práticos que existiam na época com o Bruno Noro, o Coco na área de marketing esportivo e o Panhoca na área de direito esportivo que se iniciava por ali naquela época, com o nosso conhecimento acadêmico e de gestão de negócios. Então foi uma junção muito interessante de dois tipos de conhecimento. Nessa busca de parceiros que complementassem a área esportiva, eu conheci o Antônio Trevisan, que era, por sinal, palmeirense, e o Fernando também, que era uma escola de negócios. E o mercado esportivo do futuro seria também um mercado de negócios. Então, a Trevisan, ela sempre teve uma postura de profissionalização mais do que simplesmente o ensino acadêmico. E nós precisávamos realmente de profissionais com prática de mercado. Razão pela qual a gente procurou e se associou à Trevisan para colocar o curso de gestão do esporte no mercado. Calhou bem, porque nós tínhamos professores das áreas específicas que complementavam a atividade do direito e da administração. Então, por que não juntar uma expertise esportiva com uma expertise de negócios que a Trevisan tinha? A Trevisan, no momento, era o melhor berço para se colocar um curso novo. Daí você vê o sucesso que foi o curso da Trevisan. A qualificação do gestor na indústria esportiva é absolutamente necessária, porque, como toda propaganda, como todo marketing, a gestão esportiva, ela precisa de profissionais qualificados. O Brasil, como em vários setores, chega atrasado. Então, a Europa e os Estados Unidos, principalmente, já estavam muito mais avançados em termos de profissionalização do ambiente esportivo. Se hoje a gente ainda vê várias práticas amadoras na gestão do esporte, imagino que era isso 20 anos atrás. Cada clube administrava de uma forma, cada clube tinha o seu grupo de pessoas e havia muito mais rivalidade nas reuniões de federações do que realmente você fazer a atividade esportiva como um negócio. E ali, então, havia necessidade de contribuir para a profissionalização desse setor com formação qualificada de gente para trabalhar dentro das entidades esportivas e também nas empresas que se envolvem com esporte, seja com patrocínio, seja com investimento. Com a Lei Pelé e com a faculdade, com a Trevisan, nós conseguimos transmitir este conceito de administração ao longo dos anos e cada vez melhor, para que todas as práticas esportivas, todos os clubes ou todos os empreendimentos esportivos tivessem uma administração profissional. Só na minha época, na televisão, que eu fiquei lá durante cinco anos, os cinco primeiros anos, nós formamos 150 ótimos profissionais. Hoje, a indústria esportiva é muito forte no mercado de entretenimento. Ela ocupa quase 60%, 50% do mercado de entretenimento. Então, nós precisamos hoje de gente com formação para poder lidar com contratos, com televisão, com o público, para poder realmente angariar todas as forças que o negócio futebol traduz, o negócio esporte e traduz, e eu acho que por aí é que se tem que formar os alunos, que ele seja formado de uma maneira completa para a complexidade do mercado. E nós, como líderes desse mercado de formação e gestão esportiva no Brasil, a gente tem também a responsabilidade e o dever de acompanhar as tendências, de trazer o que tem de mais avançado, o estado da arte, olhar para fora e ver o que deve ser aplicado aqui dentro. Daí que a gente lança uma série de projetos nesse tempo todo, como cursos na área de gestão de arenas, inclusive um livro que a gente lançou na época também, em 2010. E nesse momento a gente traz também uma série de novidades que aparecem no mercado esportivo, como por exemplo os esportes eletrônicos, como mais um exemplo da Trevisan se mantendo antenada, se mantendo à frente para trazer o que tem de mais atualizado em termos de formação para o gigantesco mercado esportivo. Olha, o crescimento do mercado esportivo foi muito grande, em todas as áreas, no mercado de futebol, no mercado do esporte olímpico. Então acho que a gente começa a evoluir muito, mas eu acho que ainda falta um pouco mais nessa evolução, que é o que eu acho que a gente pode contribuir. Nesses últimos 20 anos a gente percebeu o avanço, talvez inédito, desse ambiente de profissionalização no esporte nacional, mas ainda tem muito por fazer. E aí que estão as oportunidades que a gente sempre fala para os nossos alunos. Eu acho que como toda indústria, a indústria esportiva tem seus altos e baixos. Eu acho que nós estamos num momento de alta. Eu, particularmente, como um profissional muito antigo do setor, eu sugiro que principalmente os alunos da Trevisan aproveitem bastante tudo que a Trevisan se propõe a fazer e está fazendo para criar cada vez melhores profissionais na gestão esportiva. O desenvolvimento é pleno. Eu acredito que ainda ele vá se desenvolver porque as normas de conduta vão se alterando. Mas o mercado desportivo, já profissionalizado, se especializou. Sempre com um cerne, que é a obediência cega a uma legislação que contemplou tudo, o que antes nós não tínhamos. Cada presidente de federação fazia a norma que queria. Me deu muito orgulho de poder oferecer isso ao mercado. A gente olhar para trás e falar, nossa, não existia muita formação nessa área. E isso me deixa bastante orgulhoso de deixar um legado na área educacional também. É importante sempre mostrar para o nosso aluno que as oportunidades no mercado de trabalho do esporte vão muito além daquelas mais imediatas que a gente imagina, como trabalhar com futebol, vai muito além das quatro linhas. Tem toda uma cadeia esportiva por trás que faz essa máquina girar e que é tão interessante quanto. A indústria que mais tem crescido no mundo é a indústria do entretenimento. E dentro dessa indústria, o esporte ocupa uma posição muito privilegiada. A indústria do desporto hoje é uma indústria igual a qualquer uma outra. Com os mesmos problemas, com a mesma especialização que você precisa do funcionário de uma grande indústria, de um grande comércio. Bom, o aluno da Trevisan pode esperar muita coisa. Primeiro que é um grande canal de desenvolvimento. O esporte passa a ter um significado mais profissional, um significado empresarial, avançando em cima de business, de marketing e de performance. Fazer parte de uma opção de lazer das famílias, como é ir no teatro, como é ir no cinema, como é ir no restaurante. E daí essa percepção confere ao esporte muito mais profissionalismo do que a gente vinha vendo até então como algo mais amador, como algo à parte. Não, ele faz parte do maior setor mundial, que é a indústria do entretenimento e lazer. Então ele tem que ter uma condição de ter um acesso ao seu comprador da marca, quer dizer, ao seu torcedor, para que esse torcedor se comporte como um comprador de um grande produto. E agora a gente avança para a internacionalização. E nós lançamos então esse ano, depois de 20 anos de atuação, uma parceria com uma das principais escolas de negócio em esporte do mundo, que é o Johan Cruyff Institute, que é uma homenagem ao ex-jogador Johan Cruyff. E com isso a gente amplia a oferta de conteúdo atualizado para o nosso aluno e também a possibilidade de intercâmbio com as principais práticas desse mercado no mundo afora. E com isso a gente faz parte do mundo. E com isso a gente faz parte do mundo. E com isso a gente faz parte do mundo. E com isso a gente faz parte do mundo. Oh, 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 oh Oh, oh, oh